Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada o vídeo de hoje é um pouco diferente, é aquele tipo de vídeo que eu faço uma lista de alguma curiosidade do jogo E nesse vídeo eu separei uma lista dos 10 itens que na minha opinião pelo menos são os que mais fazem falta no jogo No caso, o que a galera mais sente falta aí no Fortnite Battle Royale nesse capítulo 2 Pois bem, pra começar o primeiro item que eu separei nessa lista foi a fogueira, isso mesmo Tipo assim, eu sei que as fogueiras ainda estão no jogo, só que somente no mapa Não tem mais o item fogueira, o item da fogueira foi removido do jogo no lançamento desse capítulo 2 E as fogueiras, eu acho que fazem muita falta, porque é o seguinte, atualmente elas estão muito boas Nessa última semana, pra quem não sabe, elas receberam um buff que você consegue aumentar a velocidade de cura Uma parada muito interessante, com certeza, se o item da fogueira voltasse ia fazer bastante sucesso, principalmente em partidas competitivas E outra parada interessante, é que atualmente só tem armadilha de dano comum na seção de armadilhas da mochila, tá ligado? Não tem mais o jump, o que cante e as fogueiras, somente armadilha, ou seja, eu acho que as fogueiras vão fazer bastante falta nesse quesito também E bom, outro item que eu separei nessa lista foi o próprio jump Eu não poderia fazer uma lista aqui de itens que fazem falta sem falar no jump pad Mano, o jump pad é o item que pra mim, pelo menos, faz mais falta no Fortnite Porque, tipo assim, atualmente, tem pouquíssimos itens de mobilidade Na verdade, temos somente o barco, né, que no caso é um veículo Mas não tem uma desempuxadora, não tem um quicante, não tem o jump, né, como eu acabei de falar, obviamente Então a galera tá se locomovendo muito mais lento do que antigamente, o jump faz muita, muita falta E, tipo assim, o jump, além de ser muito útil, né, para movimentação Era um item muito divertido que você podia rushar nos oponentes e tal Então ele foi removido nessa temporada, não sei porque a galera gostava bastante Mas, enfim, né, com certeza é um item que faz muita falta nesse capítulo 2 também O terceiro item que eu separei nessa lista é a granada de onda de choque Manos, essa granada era muito divertida de você utilizar Tipo assim, antigamente, também tinha a granada de impulso, né, que era bem parecida Só que você tomava dão de queda utilizando a granada, você podia morrer, né, usando o item E o impulso também não era tão grande, ou seja, a granada de onda de choque era muito melhor, né E como eu disse, era um item muito divertido de você usar Além de você poder se movimentar mais rápido pelo mapa Você podia fazer umas plays muito insanas com esse item Você não tomava dão de queda, o impulso era muito grande Você podia quebrar construções com o item E também você podia rushar nos oponentes de uma forma muito diferenciada Ou seja, era um item muito divertido Com certeza que muita gente sente bastante falta Só que pelo que eu notei nessa temporada A Epic Games quer fazer o Fortnite pouco mais realista Por isso que nesse capítulo eles removeram todos os itens, digamos assim, menos realistas Assim como, por exemplo, a granada de onda de choque, né Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários Se você também é assim que nem eu, sente bastante falta desse item aqui Outro item que eu separei aqui na lista é o cura-cura Tipo assim, esse foi o único item de cura que eu coloquei na lista, tá Porque na minha opinião o cura-cura era muito útil e tá fazendo muita falta nessa temporada Nesse capítulo temos somente dois itens que curam o seu escudo Que no caso é o escudo de 50 e o escudinho Só que antigamente tinha também o chug-jug, o cura-cura e o slurp Só que nessa temporada esses três itens foram colocados no cofre E entre esses três itens o que mais faz falta pra mim é o cura-cura Tipo assim, eu sei que o slurp, né, foi colocado no jogo lá no início do Battle Royale 2017 É um item muito nostálgico, só que o cura-cura surpreendeu muita gente quando foi lançado Porque a galera não tava esperando que fosse um item muito bom E aí ele foi extremamente utilizado Já que era um item de cura instantânea Quando você usava o cura-cura, você curava na hora 20 de vida ou escudo Dependendo do seu caso e na partida Ou seja, muita gente até antigamente preferia usar o cura-cura do que o próprio escudinho Já que o cura-cura também tinha um máximo de 6 no slot da mochila, tá ligado? Era um item muito bom mesmo E ele foi lançado não fazia tanto tempo atrás E ele ficou pouco tempo no jogo e já foi colocado no cofre Eu acho que foi um item, né, um pouco injustiçado Eu acho que ele merece voltar no jogo e pra mim, pelo menos, ele faz bastante falta também O quinto item que eu separei na lista é a máquina de vendas Tipo assim, a máquina de vendas não é um item que você carrega na mochila mesmo assim É uma parada que muita gente gostava Que tava no mapa há muito, muito tempo E nesse capítulo 2 elas também acabaram sumindo do jogo E tipo assim, as máquinas de vendas eram muito úteis principalmente quando elas foram modificadas Numa atualização que eu não lembro qual foi Que você poderia comprar os itens dela gratuitamente sem gastar nenhum tipo de material Porque pra quem não lembra, quando as máquinas foram lançadas Você tinha que gastar muito material para pegar os itens dela Se não me engano, os itens da raridade comum eram 100 de madeira, pedra ou metal Da raridade comum, 200 de madeira, pedra ou metal Da raridade rara, 300, época 400 e lendária 500 Eu não sei se tô falando certo, né, mas enfim, como deu pra ver Você gastava muito material para pegar os itens dela E muitas vezes nem vale a pena você fazer isso, tá ligado? Então, logo quando elas foram lançadas, elas foram esquecidas Afinal, poucas pessoas acabavam utilizando elas Só que quando elas foram modificadas e elas ficaram gratuitas Elas foram extremamente utilizadas Porque quando você vê de longe uma máquina de vendas com itens lendários Você corria lá pra pegar porque afinal, era um item lendário gratuito, tá ligado? E as máquinas de vendas, como eu disse, foram removidas do mapa nessa temporada Só que um detalhe bem interessante Se você entrar no modo replay, você consegue encontrar várias máquinas de vendas pelo mapa Ou seja, elas podem voltar no jogo muito em breve, né, claro, nada confirmado Pode ser apenas um bug no modo replay, mesmo assim Uma parada bem interessante, quem sabe as máquinas podem estar voltando muito em breve, né Mas por enquanto elas estão no cofre, ou seja, elas fazem bastante falta aí na comunidade E eu não poderia esquecer de colocar nessa lista aqui também o driftboard, né Tipo assim, o driftboard faz muita falta, não pelo item em si, mas porque se trata de um veículo Porque como eu disse antes, nessa temporada o jogo tá muito escasso Na questão de movimentação, o barco é o único veículo do jogo atualmente, tá ligado? E o driftboard era um veículo muito divertido de você utilizar Era para apenas uma pessoa, né, ter essa pequena desvantagem Só que era muito legal, né, você usar aquele boost do esquetinho E você conseguir fazer algumas plays muito insanas com ele também, né Com certeza o driftboard faz muita falta nessa temporada Claro que tem outros veículos também que poderão voltar, né, que fazem bastante falta Como, por exemplo, o carrinho de compras, o quad a jato Também o próprio carrinho de golfe, né, veículos que poderão sim voltar nessa temporada Com certeza serão bastante utilizados pela comunidade Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você sente bastante falta do driftboard ou não E uma arma que eu jamais poderia esquecer de falar aqui no vídeo Se eu não falo na lista, né, a galera com certeza vai me matar É a famosa bite, né, conhecida por muita gente também como sniper pesada Tipo assim, esse item junto com o jump Foi o mais criticado pela comunidade Que foi removida do jogo na virada dessa temporada É sério A quantidade de pessoas que eu vim aqui reclamaram com a época que a bite foi removida Foi uma coisa absurda Pelo jeito a galera gostava mesmo de utilizar a bite, né Porque, tipo assim, a bite causava muito dano Era 150 num tiro no pé, tá ligado? Então se o cara na partida não tinha encontrado um escudo de 50 Apenas escudinho Ele morria com um tiro, sei lá, na unha do dedão do pé Só que além do dano, outra parada que a galera gostava muito da bite É que ela poderia destruir qualquer tipo de construção Seja de madeira, pedra ou metal Até mesmo certas paredes de estruturas do mapa Em apenas um tiro, tá ligado? Era uma função extremamente útil dessa sniper também E outra coisa interessante É que o bullet drop dela era muito suave de controlar Ou seja, você não precisava, né, mirar lá na frente do oponente Pra acertar o tiro, né Geralmente os tiros eram bem certeiros Ou seja, a galera gostava muito mesmo de utilizar a bite, né Por isso a galera reclamou bastante Que ela foi removida nessa temporada Então com certeza ela faz bastante falta Aqui no jogo atualmente também, né O oitavo item que eu separei aqui na lista É a bomba de fedor Exatamente Tipo assim, pra mim, pelo menos A bomba de fedor faz muita falta nessa temporada Porque temos somente um item lançável Que são as granadas comuns E além disso elas foram nerfadas recentemente Você consegue apenas levar 6 granadas no slot da mochila Porque eles colocaram no cofre a bomba de fedor A granada de dança E a granada de onda de choque E pra mim, sinceramente, não sei porque eles removeram a bomba de fedor Porque, manos Ela faz total sentido estar no jogo É uma bomba que, tipo, não é tão apelona Causa dano aos oponentes aos poucos E é muito bom contra a base dos oponentes Quando eles estão camperando algo do tipo, tá ligado? E era um item muito utilizado Principalmente em partidas competitivas Então eu acho que a bomba de fedora da Merestra Nessa lista, com certeza Ela faz muita falta nessa temporada também Outro item que eu coloquei aqui também Que não poderia faltar É o Kikante Vocês sabem que eu adoro o Kikante Já falei diversas vezes E na minha opinião Ele faz muita falta Porque, como eu disse Falta mobilidade nessa temporada E é um item muito divertido Você consegue fazer plays muito bacanas Ou seja, o Kikante tem que estar aqui também Não tem muito o que falar O Kikante é um item muito bacana Por isso, ele merece estar aqui na lista Com certeza E o último item que eu separei aqui na lista Mas não menos importante É a famosa moita Não, tá? Eu tô zoando É a bolha de proteção Se eu não me engano Esse item foi lançado lá na nona temporada E ele tem uma proposta muito diferente Já que você consegue, né? Se proteger de tiros que vem muito longe de você Ou seja, é um item que você tem que utilizar De uma forma bem estratégica e criativa também Tá ligado? Eu sinceramente não sinto tanta falta desse item Mas eu coloquei na lista Por conta da opinião geral da comunidade competitiva Porque, tipo assim Eu sou um jogador muito casual Ou seja, quando a bolha tava no jogo Eu não utilizava tanto ela, né? Afinal, em partidas casuais A galera não joga tão sério assim Não joga ter errado no máximo E a bolha, querendo ou não É um item bem defensivo Que você usa mais estrategicamente, tá ligado? Ou seja, em partidas casuais A bolha era deixada um pouco de lado Mas em partidas competitivas Era um item muito utilizado pela comunidade O pessoal utilizava demais o item no meio Pro final do jogo Já que, como eu disse, né? Você dentro da bolha Não tomava dano de fora dela Ou seja, era um item muito bom Pra você rotacionar com o seu time Então na temporada passada, por exemplo Teve o campeonato do modo trios Então muita gente, eu lembro Que tava utilizando a bolha Para rotacionar no meio do jogo, né? Com o seu trio Sem tomar qualquer tipo de dano, tá ligado? Ou seja, um item extremamente útil Quando estava disponível aí no Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários a sua opinião Sobre essa lista aqui Lembrando que essa lista É baseada na minha opinião E na opinião da galera Na comunidade Pelo que eu percebi, tá ligado? A galera comentando sobre as armas removidas Dessa temporada Então se você tem outra opinião Fica à vontade Para deixar nos comentários também Comente qual item você acha que merece Voltar no jogo Que você sente mais falta Aí no Fortnite Battle Royale Ok? Se você gostou do vídeo Manos, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Para ele ficar sabendo dessa lista E para ele deixar nos comentários A opinião dele também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí